A CIDADE NO BRASIL Eu não compreendo por que alguém iria queimá-los. São amigos nossos. Eram amigos, Sr. Bund. Visitei uma aldeia quando vinha para cá. Põe a culpa das atrocidades nos colonos. Se o homem não for apanhado logo, receio que haja nova revolta. Sabe quem é o homem? Seu nome é Benton, John Benton. Um criminoso notório procurado por assassino e pela venda de armas e pólvora aos índios. Nunca ouvi falar. É porque não tem visitado os centros ultimamente. É bem conhecido por lá. Especialmente nas tavernas. Tem fama de desordeiro e bêbado. E o que deseja de mim? Temos caçado esse homem há semanas sem sucesso. Toda vez que o encurralamos, ele desaparece sem deixar vestígios. Eu tenho aqui uma carta do governador solicitando seus serviços. Esse homem precisa ser preso. O governador parece pensar que você é o único capaz de fazê-lo. Gentileza do governador. Devo acrescentar que é um prêmio pela captura de Benton. Eu não caço homens por dinheiro, Sr. Chadwick. Queira desculpar-me. Se aceitar, Sr. Boone, eu fui autorizado a lhe oferecer a ajuda que precisar. É uma questão de grande urgência. Se esse homem não for logo capturado, muitas pessoas morrerão. Disso eu não tenho dúvida, Sr. Chadwick. E para dizer a verdade, eu não posso deixar de lado a carta do governador. Quer dizer que vai aceitar? Não é exatamente o tipo de caça que eu gosto, mas... O governador ficará satisfeito. Quando vai partir? Eu não demoro para me preparar. Excelente. Esperam na estalagem. O filme do Brasil apresenta... The Rippin' The Sparks in Daniel Wood Foi estralando Eddie Akes e Patricia Blair Ator convidado, Ald Ray História de hoje, A Viagem Que sirva de lição pra você, meu irmãozinho ladrão. Quando comprar alguma coisa, não recuse pagar. Alguma coisa que vale a pena levar? Umas pernas e parecem ser de primeira. É, serve para ensiná-los a não enganar um mercador honesto. Ouviu isto, Hawks? Ouvi. O senhor é engraçado. Aposto que quatro ou cinco daqueles rifles velhos que entregou para os Indos explodiram no primeiro tiro. Cinco, entre cinco... Hawks, você insulta a minha ética comercial. Os rifles estavam em ótimas condições. Meio velhos, talvez, mas ainda em bom estado. Como vai indo com essa marca? Já está quase troca. O que é isso? É uma pista para as autoridades. Como é que vão saber quem queimou o acampamento se eu não deixar o meu nome? Vê se não assina o meu. Hawks, você é desonesto. É um criminoso que não quer aparecer no crime. Isso é falta de orgulho. Eu, pelo menos, sou honesto. Por que deixar que um outro leve a culpa do que eu fiz? Se você quer a minha opinião... quando eu quiser a sua opinião, pai, que eu lhe ensino o que tem a dizer. Você é um doido. Os gênios têm sido confundidos com os lunáticos. Está pronto. O que é que você acha? Podia ser melhor, mas pelo menos escreveu meu nome direito. Muito bem, vamos dar o fora daqui. Eu não entendo por que quis deixar o nome. É uma impertinência, Sr. Boone. Ele é um fanfarrão inacreditável. Quando foi preso, alardeou que nenhuma prisão o deteria. E, aparentemente, é assim. Agora jacta-se de que ninguém pode capturá-lo de novo. Estou começando a crer nisso também. Deve ser um sujeito interessante. E é. Mas também é muito perigoso e muito forte. Dizem que pode curvar o cano de um rifle com a força das mãos. Ah, mas isso é muito difícil. Agora eu acredito em tudo que dizem a respeito dele. Pelo menos isso evita que a gente seja tomado de surpresa. Diz que perdeu a pista aqui. Não, lá na corrente. Descobrimos onde entraram na água, mas não soubemos por onde saíram. Ah, ele despista bem. Mas se é um pavão, como você diz, talvez se descuide um pouco com as pistas. Oxe. Você pode apanhá-lo sozinho, mas eu duvido que possa trazê-lo sem ajuda. Ele tem que ir para o pavão. Pelo menos três capangas com ele. Onde quer que eu entregue? Muito bem. Acredito que Lexington seja mais perto. Espero você lá. Dê-me uma semana. Se até lá eu não aparecer, mande procurar-me. Muito bem. Adeus, Sr. Boone. Obrigado, Sr. Chadwick. E boa sorte. Se Banton for tudo o que disse, talvez precise. E se me lembro bem, esse Banton gosta de beber. Daniel, você ainda não me disse o que vai fazer com um pão desse whisky? Bem, é bom ter um pouco a mão para acender fogueiras. Que diabos de resposta é essa? É bom para a picada de cobra, trocar com os índios. Daniel Boone, você vai me dar uma resposta direta ou não vai? Sabe o que dizem sobre curiosidades ensinadas? Matou um gato. Mas eu não sou um gato, viu? Então não corre o perigo. Eu vou permitir a abençoe até dizer sobre a meme. No se agir. Não vai dizer nada. Tive a ver. Sempre tanto, estando a ver. Tive a ver. Tive. Tive a ver. Tive a ver. O que é isso? Então, foi muito descuidado, Sr. Bentham. Quem disse que essa droga é para beber? Ninguém. Foi criada unicamente com o propósito de limpeza para correr sob pontes. Não temos mais whisky. Por que penso que estou bebendo água? Ninguém. 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 É hora de ir andando. Precisamos encontrar um lugar de onde não tenhamos fugido. Se for esperar isso, a gente não encontra... Descute. Acordem esses dois. Pode haver encrenha. O que alguém viria fazer aqui? Pode estar à nossa procura. Seja quem for, parece estar feliz. Ele está e é bêbado. Feliz e bêbado. E o que você está fazendo? Cálice, vá atrás das árvores. Tchau, o whisky! 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 Não é uma bela recepção. Nem tem que ser. Agora, largue a arma e jogue o seu fardo no chão. Segue um pouco o caminho para saber se não tem companhia. Você é um sujeito meio desconfiado, não é mesmo? Cauteloso, amigo. Não importa o que está fazendo aqui? Cuidado com esse fardo. Eu tenho uns molhados aí que não quero ter derramado. O que estava dizendo? Perguntei o que fazia aqui. A fogueira lá de longe, então... Resolvi fazer uma visitinha. Está bem longe de casa, não? Sim. Eu ando vendendo um pouco de uísque para os índios. Mas eles não andam muito amigáveis no momento. E eu fiquei com toda esta bebida sobrando. Isso, sem dúvida, é o que se chama de mau negócio. Eu achei que se bebesse tudo, não teria muito peso para levar de volta. Faz muito tempo que estou trabalhando nisso. Estão servidos? Sabe, eu raramente bebo, mas... Se você insiste... Não é lá muito bom de gosto, mas esquenta um bocado, sabe? Acabo de pensar bastante no problema de aliviar a sua carga. E acredito já ter uma solução. Não, não, não. Não, não. Não, não. Agora, meus queridos companheiros, eu vou fazer um discurso. Você... Cala essa boca e senta. Cala a boca e senta? Quem é você para me mandar sentar? Vamos. Cala a boca e senta. Ah, senta-se aí. Está mandando sentar. Que tal me derrubar? E se derrubo. Eu quero que os desculpe, senhor... Boone. Ah, senhor Boone. Sabe, não estão acostumados a beber. Não, mas assim sobra mais para nós dois, não é? Não, não. 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 Amém. Amém. O que é isso? Afinal, do que se trata? Vou levar você para Lessington. Ah, então é assim? É assim mesmo. O senhor me diz a ponto, Sr. Booney. Nunca pensei que fosse um caça-prêmios. E não sou. Então por que essa faca na minha garganta? Um favor para o governador. Levante-se. Andando. Eu... Eu vou com o senhor. Por enquanto, Sr. Booney. Por uma coisa. O que notei a seu respeito ontem me interessou. E boa companhia por aqui é coisa rara. Você terá muita companhia em Lessington. Bem... Eu vou, sim. Mas só parte do caminho. Ande. Minha cabeça. Por que não me faz um favor e me mata? Não me sente. Ande. Vento. Bem-to. Vento. Vento! 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 Vento. Levante-se, Benton sumiu. Bom dia, Sr. Hawks. Ora, ora, Sr. Chadwick. O conhecido caça-prêmios. O que está fazendo por aqui? Seguindo a minha profissão. Aceite o meu conselho e siga outra coisa. Se Benton o encontra aqui, quando voltar, acaba com você. Benton não voltará. Como assim não voltará? Está a caminho de Lexington com Sr. Bono. Então Bono também é um caçador de prêmios? Isso mesmo. Ora, quem diria? Ele parecia um sujeito às direitas. Bem, se Benton se foi, o que está fazendo aqui? Ora, por que me pergunta isso? Eu estou aqui para lhe mostrar como ganhar dinheiro. Quanto dinheiro? Uns 10 mil para repartir entre os quatro. E o que temos que fazer? Ajudar-me a apanhar Benton antes que cheguem a Lexington. Eu entrego pelo prêmio. Quer dizer que Benton vale 10 mil? Valia a última vez que li os avisos. Ora, vejam só como ele é. Nunca disse que valia tanto. Senão, já teria sido vendido há muito tempo. Então é um acordo. Parece que vamos ter que matar Bono na discussão. Isso é uma coisa na qual eu insisto. Esperando alguém? Seus amigos devem estar imaginando o que houve. Detestariam perder-me. Sabe, tiveram muito sucesso como ladrões sob minha liderança. Foi o que eu ouvi. Continue. Não comece a abusar muito porque vou ter que chamar meus amigos. Sabe, da última vez eles esfolaram o sujeito vivo. Só me basta dar um grito e eles vêm correndo. Não vai adiantar se você estiver morto. Ora, um tipo nobre como você vai atirar num sujeito amarrado e desarmado. Isso eu não posso garantir. Por que não dá um grito para a gente saber? Eu não estou muito curioso no momento. Vou aceitar a sugestão e andar. Eu não sei de você, mas eu estou ficando com fome. Já está na hora. Vamos comer. Não vai fazer uma fogueira? Não. Carne seca é sempre igual. Mas a fogueira nos aqueceria um pouco. Podia trazer muito calor. Está se referindo a meus amigos? Não. Eles não me preocupam nem um pouco. Preocupam a mim, sabe? Eles podem querer me salvar antes que eu esteja pronto para isso. É o que eu quero dizer. Eles podem ter consideração pelo seu scalpo. Mas há muitos shones por aqui que não pensam dessa forma. Admiro um homem cauteloso. Eu também. Divirta-se, mas não mastigue muito alto. Grato, Sr. Bowen. Está muito gostoso. Esqueça, Sr. Benton. Eu creio que vou dormir. O que vai fazer? O mesmo. Logo que prenderam o galho no seu pescoço. Velho truque do chanis. Eu não pensei que o conhecesse. Isso eu sei. Reze para não serem seus amigos. Será o primeiro a ir. Vou te ver. O segundo a ir. O que vai chegar? Pra quem vai chegar? O que vai chegar? O que vai chegar? A CIDADE NO BRASIL Deve ser rico. Ei, Benton! Você está bem? Você está bem? Se eles vêm aqui, você vai ganhar uma facada. Estou bem. Nós vamos buscá-lo. Vocês querem que eu morra? Fiquem onde estão. Eu aviso quando estiver pronto. Nós vamos ficar por perto. Deve ser rico. Podemos dormir agora. Não. Vamos andar muitos quilômetros esta noite. Se não tiver cuidado, me mata de cansaço. Não chego a Léxito para ser enforcado. Ande. Eu não preciso lembrar que isto escapa facilmente, não é? Se eu espirrar, serei estrangulado. E como é que espera que eu possa ter um sono decente com isso? Eu não espero. Mas vou poder dormir. Continua me desapontando, Benton. Quando me salvou do urso, pensei que poderiam ser amigos. Eu acho que prefiro ser amigo do urso. Sabe, amigo Boone, quando a temperatura muda à noite, às vezes essas coisas escapam sozinhas. Eu sei. Espero que não haja mudança brusca. Não é? Eu espero. Acredite, eu espero. Bem, bons sonhos. Devem ter continuado. Devem ter continuado a viagem, noite adentro. Aquela sua gritaria fez com que eles fugissem. Eu disse que era besteira, Pike. Como eu ia saber se Benton não estava ferido? Ora, senhores, não é preciso discutir. Nada aconteceu. Benton pensa que estamos aqui para salvá-lo. Isso vai facilitar as coisas. Quando a hora chegar. É, foi nisso que pensei quando gritei. Você nunca pensou na vida. É melhor andarmos. Eles têm uma boa dianteira. Dormiu bem? Dormiu bem? Dormi como um anjo. E você? Consolúcios a noite inteira. Será que foi a carne seca? Trate de me tirar daqui. O que é que foi? Vamos comer e continuar. Estamos mais perto de Lexiton do que eu pretendia. Bem, eu não creio que você tenha muita escolha Nessa marcha, nós chegaremos lá amanhã Mas eu lhe garanto que vamos nos separar a qualquer momento antes disso Eu duvido disso A não ser que um morra Eu acho isso meio drástico Mas é uma possibilidade Andy A não ser que um morra Shawnees Deus sabe quantos há entre aqui e Lexington É preciso mais que um para dar essas batidas Escute, tem certeza que iria para Lexington? Em New Orleans o tempo é muito bom nessa época Lexington Escute, só para o caso de encontrarmos mais Shawnees Eu espero que tenha pensado em cortar essas cordas Ora, eu não cheguei a pensar nisso Ora, então pense, eu não vou muito com a minha cara Alguém vai? Ora, espere um pouco, eu só quero... Música 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 Eu não sabia que há tantos chournis em todo o território. E você deve andar muito direito do jeito que Deus o protege. Melhor poupar o fôlego para correr, Tentão. Vamos. A sorte é que se feriu só no braço. Depende do ponto de vista. Parece que enfiaram ferro em braço. Você quer que eu tire? Não, obrigado. Eu tive muita sorte em ter os seus cuidados médicos até agora. E já que estou com um braço inútil, não acha que pode me desamarrar? Desamarrá-lo do modo como você luta... Seria uma justiça com toda a nação Shawnee. Eles virão à procura desses dois. É. Está na hora de mudar o nosso rumo. New Orleans? Nunca desiste, não é? Que tal irmos para Boston? Sabe, por mais que eu queira, não consigo entendê-lo. Temos muito pouca chance de sobreviver nas próximas duas horas. Se conseguirmos, sabe que a forca espera por você. E, no entanto, não fala sério sobre nada. Oh, mas falo. Falo muito sério sobre o fato de você... não ter tido a ideia de trazer junto aquele whisky. Vamos. Me ajude a levantar. Me ajude a levantar. Me ajude a levantar. Me ajude a levantar. Olha que préter. Me ajude a levantar. Devemos estar perto. Este índio nem está frio ainda. Você não acha que os índios capturaram Bruno e Bento, não? Índios não abandonam seus mortos. Cedo ou tarde voltarão para buscar esses dois. Isso mesmo. Quando chegarem, pretendem estar bem longe. Não há tempo a perder. Vamos embora. Descobre-se. Estou me sentindo bem. Não há árvore nova e assim eu poderei dormir esta noite. Eu dormi ontem à noite e agora é a sua vez. Muita gentileza sua em pensar nisso. O grande e generoso Daniel Boone. Não vá, Sifiano. Quando estávamos escondidos lá na mata, eu vi você tirar a sua faca e... se os sonis chegassem mais perto, você me soltaria. Você acha? Não, eu não acho. Eu sei. E se fosse lhe cortar a garganta? É algo que nunca saberá. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Nunca me levará a Lexington. E nem que a sorte o ajudasse, você me levaria. Você tem ideias interessantes. Você ouviu falar, mas não tem certeza. E, nas circunstâncias, não creio que tenho o que é preciso... para me entregar ao carrasco. Parece que, além dos sonis, temos mais companhia. Não, aquele pai que nunca pensou nos índios. Talvez até acabe sendo morto. Você não está querendo me distrair, está? Nora, e por quê? Eles não têm ajudado muito mesmo? Só serve mesmo para trabalhar. Para um homem nervoso, talvez. E posso considerá-lo muita coisa, mas não creio que seja nervoso. Entenda, meu amigo, como diz o velho ditado. Quem quer vai, quem não quer, manda. Portanto, agora, eu creio que preciso matá-lo. Afinal, eu. Denton, você fala demais. Por que não se cala e dorme? Ah, é uma boa ideia. A atadura está apertada. Hum. Hum. A CIDADE NO BRASIL A melhor briga que já tive até agora. Sabe, eu começo a gostar de você. Não comece a gostar muito. Talvez eu não aguente. Não vai puxar o gatilho dessa arma? Não, se puder evitar. Sabe, é melhor tratar de me matar e tentar sair dessa encrenca sozinho. Talvez fosse melhor. Mas eu ainda pretendo levá-lo a Lexington. Desde que o Chonizo não me matem, não é? Não importa como você morra, não será de minha responsabilidade. Está enganado. Morra como morrer, você será o responsável. Bem, que seja. Vai ao meu enforcamento, amigo Bond. Eu avisei para que não se enfiasse muito no meu coração generoso. Bom dia. Como vai ao meu braço? É tão bom como se pode esperar, eu creio. É melhor irmos andando. Imagina se os meus homens ainda estão nos seguindo. Ontem à noite, acreditava que estariam todos mortos. Só há um meio de saber. Pai! Fique quieto e vá andando. Como quiser, amigo Bond. Fique quieto e vá andando. Fique quieto e vá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um grupo de guerra. É melhor voltarmos à rampa. Não precisava voltar para me ajudar, não é? Talvez eu esteja ficando mole. Vamos? Espere aqui e não se mova. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles estão chegando deste lado. Creio que é unânime. Nossos amigos deste lado estão fazendo o mesmo. Você não acha que já é hora de me soltar? Não. Por que não? Eu não posso lutar direito com as mãos amarradas. São muitos para lutar se pudermos impedir. E creio que podemos. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos esperar mais um pouco. Isso é ótimo. Eu não tenho pressa de chegar a Lexington. Sabe... Estive pensando... o que se sente no último instante... quando se está com a corda em volta do pescoço. Também estive pensando... em continuar. Quando aqueles dois sonhos apareceram, você podia ter me deixado. Bem, eu pensei nisso. Mas achei... melhor pegá-los. Você podia me pegar primeiro e deixá-los para depois. Eu não teria tanto tempo. Bem... Lá na montanha você também me tirou... de uma situação... muito feia. Estão mosquitos. Mas... para ser sincero... que nem sempre sou... eu não conheço ninguém que mereça esse tipo de fim... mais do que eu. Nunca fiz nada de bom. Pois, ouvi. e... por outro lado... se pudesse começar de novo... eu acho que faria a mesma coisa. Eu... Eu fui pior que qualquer um. Só que me diverti mais. Hora de ir. Ah... creio que sim. é... Lex... então está logo atrás da colina. Anti rampa do o rosto em casa. Este é algo de poles. Teste. Es cosa que cheese... ela significa sera. Dê uma corra. Bastante a moldografia. Le? 物 Góloviu. O que é isso? Bem, eles pegaram a trilha. Isso é um alívio. Eu pensei que os índios os tivessem agarrado. Eu sugiro que os senhores não apareçam até ser preciso. Sr. Boone, eu reconheço que fez um bom serviço. Ora, se não é meu velho amigo, o Sr. Chadwick. Você o conhece? O Sr. Benton e eu somos velhos amigos. Eu devia ter o morto há muito tempo. Esse foi o seu erro. Bem, Sr. Boone, eu dou as ordens. É bem-vindo. Não gostei disso desde o início. Adeus, Benton. Quer dizer que vai me entregar a ele? Foi o que ele disse. Mas você disse que não era caça-prêmios. E não sou. Machado e quer? Aquela carta do governador, Sr. Boone, foi escrita por mim. Entenda, eu não consegui capturar o Sr. Benton. Tornou-se necessário solicitar seus serviços. Pare, Boone. Há três rifles apontados para você. Largue a arma. Muito bem, Rocks. Agora venha me soltar que eu cuido de Chadwick. Bem, talvez seja melhor explicar um pouco. Explicar o quê? Bem, quando Chadwick nos disse quanto você valia... Vocês me venderam como Judas. É, eu devia ter esperado por isso. Parece que ambos fomos enganados, amigo. É o que parece. Eu levo Benton e pego o dinheiro. Vocês três cuidarão do Sr. Boone. Espere um momento. Como saberemos que você não vai sumir? Bem, terão que confiar em mim. Eu tenho certeza que concordo em que não podem ser vistos na cidade. Ah, nisso ele tem razão. Vamos ficar com Boone aqui até que ele volte. Se não voltar ao escurecer, ele vai atrás de você. ledvereiro. Vem ver. Você não acha que é hora de me sofrer? Eu vou voltar. Boa briga enquanto durou. Só que você estragou sua ficha. Como assim? Agora você fez algo por outra pessoa. Quem disse isso? É que foi ferido tentando ajudar-me. Pensa que fiz isso por você? Não suportei a ideia de saber que eles tinham me traído. Creio que pode ter sido. Creia. Creio que não vou ser enforcado, afinal. A CIDADE NO BRASIL Daniel Boone A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti